Vou convidar agora a Cláudia Brandão para trazer também informações aqui para nós. Cláudia, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Joelson. Boa tarde para você, para os nossos telespectadores e para os nossos ouvintes da Rádio Cidade Verde. Muito obrigado a você também que nos ouve pela 93,5 e pelo rádio.cidadeverde.com. Muito obrigado a vocês pela audiência. Cláudia, nós vamos conversar agora, Cláudia, a respeito da situação econômica do Brasil e do estádio do Piauí. Muita gente tem essa preocupação central, claro, além das preocupações com saúde, também essa, né? O foco na economia, Cláudia. E não é à toa, né, Joelson? Nós estamos há mais de um mês com todas as atividades econômicas paradas e isso traz reflexos diretos na vida de toda a população. Traz reflexos na vida do empresário, do trabalhador, do desempregado que estava com aquela perspectiva de assumir um posto de trabalho e agora vê essa esperança mais longe ainda, porque o cenário é de fato bastante desafiador. É uma realidade nova que se estende diante dos gestores públicos, dos empresários, dos profissionais autônomos que vão ter que descobrir novas formas de como voltar a fazer a economia se desenvolver novamente. Até que a gente via entrando num ritmo, né, Joelson, depois da reforma da Previdência, que acendeu um pouco a esperança do brasileiro. Aí veio isso que se chama na economia de cisne negro, que é um fato completamente inesperado e revirou a vida de todo mundo de cabeça para baixo. Nós estamos ao vivo com o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, que vai participar conosco aqui do Jornal do Piauí para falar a respeito destes e outros assuntos. Secretário Rafael Fonteles, antes de mais nada, boa tarde. Obrigado por atender o Jornal do Piauí, a Rádio Cidade Verde. O cenário é inesperado, como dizia Cláudia Brandão. E dentro desse cenário, como é que o estado do Piauí está reagindo e que garantias temos econômicas de que a situação será não tão grave quanto se poderia imaginar. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde aos telespectadores. De fato, como todos têm acompanhado, é uma situação muito difícil. É a maior crise econômica da história moderna e contemporânea da humanidade. É maior do que a crise de 29, como eu já falei aqui em outra entrevista que concedi a você. E as semanas se passaram e confirmam cada vez mais esse prognóstico. Então, atinge todos os países do mundo. Essa é uma questão já inédita em termos de crise econômica. E o Brasil e o estado do Piauí não é diferente. Nós já temos a queda comprovada na arrecadação de mais de 30%, como a gente já tinha colocado como uma estimativa. Agora, isso é um número comprovado. E, obviamente, que a solução para que haja menos dano econômico para o estado, para que não haja paralisação de serviços públicos, é esse pacote de medidas do governo federal. E por que tem que ser o governo federal? Por causa, obviamente, da única instituição, o único ente da federação que pode emitir títulos, que pode se endividar, que pode injetar dinheiro, injetar liquidez, é a União. Estados e municípios não podem. Então, a União tem esse triplo papel. Ajudar os trabalhadores, ajudar as empresas e ajudar os entes subnacionais. Além de fazer toda a coordenação no combate a essa pandemia. Então, a nossa expectativa é que essa ajuda aos entes subnacionais seja aprovada nessa ou na próxima semana, para que a gente tenha uma perspectiva, ou tenha um horizonte melhor de continuidade dos serviços públicos dentro da sua normalidade, pelo menos naquilo que é absolutamente essencial. Houve uma queda de 30% na receita. Que receita era essa? Eram impostos? Que tipo de impostos? Impostos deixaram de ser pagos? E como é que isso vai ser compensado? O governo federal já fez assinos para garantir que os estados não passaram por dificuldades tão grandes? Bom, o estado do Piauí, como todos os outros estados, tem basicamente dois tipos de receita que compõem praticamente 90%, 95% da arrecadação. Que é o Fundo de Participação do Estado, que é em torno de 45% da nossa receita. E o ICMS, é o principal tributo estadual, responsável por mais de 50% da nossa arrecadação total. Com relação ao FPE, já há uma medida provisória aprovada garantindo a recomposição nominal do FPE em relação ao ano de 2019, por pelo menos quatro meses. Então, nós vamos contabilizar, no caso do FPE, apenas a perda real. O que é isso? É basicamente o que iria crescer o FPE se não tivesse a pandemia, que seria em torno de 6% a 7%. Já com relação ao ICMS, que é a outra metade importante da arrecadação do Estado, essa é que eu falei que teve uma queda já comprovada de mais de 30%. Estamos aguardando o final do mês para poder apresentar o relatório, os relatórios fiscais com a demonstração disso para a sociedade, para os demais poderes, para que todo mundo tenha isso em mente. Então, essa receita caiu 36%, mas eu não sei quanto vai fechar ainda o mês. E não há ainda a confirmação da recomposição nominal. Isso ainda está em discussão no Congresso Nacional, especificamente no Senado. O Ministério da Economia não aceita o projeto aprovado na Câmara dos Deputados, que é o que os governadores defendem. Então, a expectativa é que haja um meio termo, uma negociação hoje, amanhã, até a próxima semana, para que esse texto seja finalmente aprovado, sancionado pelo presidente e implementado, que é o que mais importa. Para, repito, não paralisar os serviços públicos. Os estados, os municípios já concordaram com as contrapartidas de não conceder benefícios fiscais, de não aumentar a despesa permanente, principalmente com o pessoal. Isso aí não é problema, que era uma das exigências do Ministério da Economia. Hoje, a discussão é o volume dessa ajuda e também a forma de rateio entre estados e municípios. É isso que está sendo discutido nesse momento no Senado Federal. Secretário, o senhor falou das atribuições do governo federal e no âmbito do governo estadual. O que está sendo estudado para minimizar o impacto dessa crise? Em termos de compras governamentais, de redução de despesas e de gerenciamento da máquina. Bom, perfeito, Cláudia. Mesmo que haja essa recomposição nominal do FPE e do ICMS, nós ainda temos três desafios. Primeiro, nós temos uma perda real, que era o que iria crescer, e isso estava previsto no orçamento, algo em torno de 7%. Então, nós não vamos poder contar com esse eventual aumento que nós teríamos se não tivesse a pandemia. Nós temos também o problema que essa recomposição não será por todos os meses, e a crise econômica irá durar muito mais do que três ou quatro meses. Então, nós temos um problema aí já de médio prazo sendo visualizado. E, por fim, nós temos um aumento grande de despesas na área da saúde pública, da assistência social e da segurança pública. Portanto, esses três desafios requerem medidas adicionais do que a recomposição. Por isso que o governo lançou um conjunto de várias medidas de contenção de gasto, inclusive com o salário do próprio governador sendo reduzido. Mas não só isso, custeio da máquina em geral, tudo aquilo que não é essencial terá cortes de 25%, 50% ou até mesmo 100% durante o período da pandemia, para que se faça uma economia de até 200 ou um pouco mais de 200 milhões de reais até o final do ano, para tanto compensar essa perda real que o Estado está tendo, como também para garantir esses investimentos adicionais no combate direto à pandemia. Porque mesmo o recurso que chegou, por enquanto só chegou em torno de 28 milhões de reais, de recurso federal, então o restante das despesas, todas têm sido contratadas, empenhadas, liquidadas e pagas com recursos de fontes estaduais. Portanto, é um desafio muito grande. E essas medidas de austeridade e contingenciamento são absolutamente necessárias para a gente passar, repito, com a menor sequela possível. As empresas também estão muito preocupadas, secretário, porque é um momento particularmente difícil, elas estão com portas fechadas. Com certeza, é isso que eu estou falando. Quando eu falo dos serviços públicos funcionando, eu estou falando primeiro da folha de pagamento, porque a maior parte do serviço público é feito com servidores, com contratados, essa é a prioridade. Mas também os fornecedores. Sem os fornecedores recebendo, com o mínimo de atraso possível, não teremos condição de executar os serviços públicos. Então, eu coloco também como uma despesa essencial o pagamento desses fornecedores, principalmente dessas áreas que estão atuando diretamente no combate à pandemia. Por isso que o desafio é grande. Eu tenho, por um lado, uma diminuição de receita, que não será compensada totalmente e, ao mesmo tempo, um aumento da despesa pública nessas áreas. E não são despesas pequenas, porque realmente há uma necessidade grande de pessoal, de novos leitos e de equipamentos, e que com esse momento do mercado houve uma subida de preço enorme. Então, todos os países do mundo estão sofrendo. Você vê países brigando por equipamentos fornecidos por outros países. Então, realmente é um desafio muito grande para a gestão pública, seja do município, seja do Estado, seja da União, nesse momento. Então, o mais importante, o que seria ideal, é o diálogo franco entre todos esses atores, além do setor produtivo, os setores empresariais e os trabalhadores, para se chegar às melhores medidas, às melhores soluções e, principalmente, no tempo correto. Está passando, as semanas estão passando e as soluções estão demorando a acontecer. Então, isso termina dificultando mais e dificultando até a porta de saída dessa crise. O senhor falou, secretário, que tentar pagar a folha de pagamento com o mínimo de atraso possível. O atraso de pagamento de servidores é uma realidade quase que inevitável hoje? Não, Jorge, eu falei com relação aos fornecedores. Com relação à folha de pagamento, a gente quer cumprir fielmente o calendário, como temos conseguido, conseguimos nesse mês de abril, conseguiremos no mês de maio. É claro que se essa ajuda do governo federal demorar três, quatro, cinco meses, vai ficando impossível qualquer ente da federação conseguir suportar uma queda de 30%. Eu falo mais com relação aos fornecedores, que, de fato, a gente já vinha num processo de colocar tudo em dia e, de repente, veio esse momento de nova dificuldade financeira, dificuldade econômica. Então, só repetindo, com relação à tabela do funcionalismo público, continuamos com o calendário em dia e devemos continuar com o calendário em dia. E com os fornecedores estamos fazendo o possível para que o atraso não seja aumentado, seja reduzido pelo contrário. O governo do Piauí vinha com uma política de privatização e de parcerias público-privadas, já havia um calendário programado com uma lista de obras nesse sentido. Esse projeto fica suspenso por enquanto, já que os valores estão rebaixados, ou vai se arriscar a colocar esse patrimônio, como se diz, na bacia das almas? Você fala do programa de obras. O programa de obras que tinha sido colocado pelo governo do Estado era todo ele ligado às operações de crédito. As operações de crédito têm finalidades específicas. Nós colocamos novas operações para reforçar a área da saúde, mas também a área de infraestrutura. Então, no momento que essas operações de crédito forem viabilizadas, que eu acredito que só serão viabilizadas depois de ultrapassarmos esse pico, da crise sanitária, quando voltasse à normalidade, aí sim, esse programa de infraestrutura será retomado. A gente ficou, inclusive, muito feliz quando o governo federal meio que se desvincilhou, no dia de ontem, da política absolutamente liberal. No momento de crise, o governo precisa inaugurar um programa de grandes obras estruturantes. E o governo federal, com o general Braga Neto à frente, sinalizou que irá fazer esse programa, citou até o patamar de 300 bilhões de reais, o que é uma notícia boa, porque, de fato, depois de uma crise dessa, o Estado tem que liderar o investimento para depois o mercado reagir e entrar com investimento privado. Quem tem que dar a largada na recuperação econômica é o Estado com investimentos públicos em obras importantes, claro que com todo o rigor, com toda a análise da eficiência dessa política pública, de qualquer obra que seja feita, mas é o Estado que tem que partir na frente. Então, houve claramente uma mudança de posição no governo federal e na entrevista liderada pelo general Braga Neto no dia de ontem. Mas, secretário, e com relação àqueles programas de parceria público-privadas, o senhor acredita que ainda deve haver interesse das empresas em investir naqueles programas depois dessa situação que está afetando o Brasil inteiro? Entendi agora a sua colocação, Cláudio. Achei que você estava falando das obras diretamente feitas pelo governo. As parcerias público-privadas, realmente, nesse momento de crise, há uma fuga dos investidores e há uma paralisia. Mas, logo depois que for normalizado, elas devem retomar, sim. Porque esse casamento do investimento público com o investimento privado é que é saudável para a economia. Então, eu acredito que, num primeiro momento, nesse momento de maior volatilidade, de maior incerteza da economia, há realmente uma dificuldade de se implementar parceria público-privados ou mesmo privatizações, o que quer que seja nessa linha. Porque o investidor privado está, obviamente, com receio do que vai acontecer com a economia. Mas, no momento que isso se normaliza, essa modelagem de PPPs certamente será retomada. Mas, repito, num primeiro momento, o investimento público terá que sair na frente para recuperar a economia. O Estado sai na frente. Isso foi em todas as crises econômicas que o mundo já viveu. Independente de ser um Estado mais liberal ou menos liberal, após uma crise, você tem que inaugurar um programa dessa forma. Secretário, a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, mesmo não tendo as reuniões presenciais, está discutindo ainda as operações de crédito que foram solicitadas pelo governo do Estado do Piauí. E alguns dizem que essa aprovação na Assembleia Legislativa não terá resultado nenhum porque o governo não avalizaria isso, o governo federal. Outros dizem que, sim, porque independente da situação de pandemia, o governo federal autorizaria que o governo do Estado tomasse esses empréstimos. Afinal de contas, o governo do Estado do Piauí tem uma avaliação B lá junto ao Tesouro Nacional. O que vai pesar? Questão política ou questão técnica? A capacidade do Estado de tirar o empréstimo ou a capacidade do governo de compreender, governo federal, que o Piauí precisa desse dinheiro apesar das diferenças políticas? Diferenças políticas têm pesado nesse cenário? Olha, veja bem. A gente acredita que as operações de crédito serão liberadas mais cedo ou mais tarde. E com essa mudança de posição do governo federal, priorizando o investimento público, foi uma boa notícia também para as operações de crédito. Porque tanto a União, quanto os Estados, quanto os municípios, terão que fazer projetos de infraestrutura. Não só agora, no primeiro momento, infraestrutura na área de saúde, mas, num segundo momento, infraestrutura básica, de transportes, de rodovias, de obras estruturantes, para poder também retomar a economia. Então, a gente vê essa mudança de postura, então a gente tem convicção plena de que essas operações de crédito serão liberadas mais cedo ou mais tarde. Então, o Estado do Piauí tem que estar pronto, preparado com as leis aprovadas. Então, a gente faz esse apelo, sim, ao poder legislativo para continuar nessa política. Nós estamos atuando nas três frentes, operações com bancos multilaterais, como o Piauí já fez vários, com o Banco Mundial e com o Banco Interamericano, na linha dos bancos públicos federais, como o Piauí já fez várias vezes, com a Caixa Econômica, com o Banco do Brasil, com o BNDES, e também na linha com o Banco Privado, como já foi aprovado no ano passado na Assembleia. Então, nós estamos atuando nas três frentes, e não é que essas operações serão todas concedidas, ou liberadas, ou contratadas ao mesmo tempo, mas você tem que fazer uma programação de um, dois, três anos, porque é com esses recursos que serão feitos investimentos tão importantes para a população. Porque os recursos normais, os tributos normais, eles estão totalmente sendo colocados para a manutenção dos serviços públicos. Então, para ter esse programa de investimentos, as operações de crédito são necessárias, o Piauí terá direito a recebê-las, então a gente tem que se preparar para esse momento pós-pandemia de recuperação da economia. Secretário, em meio a tantas notícias ruins na economia, decorrentes da pandemia, a notícia boa vem lá do campo. Nós deveremos ter mais uma vez uma boa produção de grãos. De que forma a gente pode tirar proveito disso nesse momento tão necessário de retomada econômica? Sem sombra de dúvida, esses dois pontos fundamentais do Estado do Piauí, que é o agronegócio e a questão das energias renováveis, sofreram muito pouco abalo nessa crise. Pelo contrário, teve um aumento da produção agrícola do nosso Estado e os projetos de energia solar e energia eólica continuaram acontecendo. Isso sim é muito importante, porque impacta a nossa economia positivamente. Então, realmente, são duas vantagens comparativas, digamos assim, que o Estado do Piauí tem e servirão para que a gente saia da crise com uma velocidade maior. Então, essa é uma boa notícia, como você mesmo colocou. Secretário, vamos falar agora a respeito desse isolamento social. Muita gente, empresário, donos de empresas, negócios, estão ansiosos por uma informação sobre esse fim do isolamento. Pergunto para o senhor, já que para o senhor talvez não seja tão simples falar a respeito de datas para isso, mas já é possível se dizer que para a economia o melhor é voltar ou o melhor para a economia também, sempre olhando para o ponto de vista econômico, é permanecer sob isolamento, olhando também para os efeitos da saúde que esse problema pode trazer para o bolso do trabalhador. Bom, o melhor para a economia é voltar não tendo que recuar depois. Esse é o grande ponto. Então, não adianta você precipitar essa retomada das atividades e depois chegar a um pico e ter que recuar, porque os hospitais estão superlotados, porque a população está em pânico, com medo até de se locomover, porque pode sofrer um acidente e também não ter o leito de UTI. Então, essa abertura, essa retomada, tem que ser bem lenta, gradual, para poder não correr o risco que seria o pior para a economia de você ter que recuar depois. Eu já falei em outra entrevista que também, por razões econômicas, o isolamento social precoce e rigoroso é bem-vindo, não só para salvar vidas, que é o mais importante, mas também para que você tenha uma recuperação econômica mais consistente. Então, no momento em que o aparelho público, a quantidade de leitos de UTI, a quantidade de respiradores, você dá garantia para a sociedade que mesmo quando chegar no pico não vai faltar leito, aí sim as atividades econômicas começam a retornar, as pessoas começam a voltar à sua vida normal, voltar a consumir, os empreendedores começam a voltar a acreditar e fazer os seus investimentos. O que não pode é você fazer de forma precipitada, porque há uma ansiedade da classe empresarial e é legítima essa ansiedade, porém, nós temos que fazer, temos que ser bastante inteligentes nessa retomada. Não podemos ter muito, tem que ser bem sereno para poder fazer essa retomada gradual nas datas corretas. Então, tanto o governador Wellington Dias, quanto os prefeitos, tanto o prefeito da capital, o prefeito Firmino, o presidente da PPM, Jonas, eu participei de uma reunião e já iniciaram esse trabalho de ter os parâmetros corretos com dados, dados de qualidade em relação a esses números de internações, número de óbitos, quantos estão se recuperando e quantos estão entrando na rede hospitalar, para poder, aí sim, você fazer um cronograma com datas seguras de retomadas para cada tipo de atividade. atividades industriais, atividades comerciais, setor de serviço, e ainda dá tempo normatizar tudo isso, como, por exemplo, o uso das máscaras. Beleza, tem um decreto colocando a obrigatoriedade, mas será que todo mundo já tem acesso às máscaras? Isso demora um tempo, são três milhões de pessoas, mais de três milhões de pessoas no estado do Piauí. Então, a gente tem que ter algumas semanas preciosas para poder fazer tanto essa transição gradual da retomada da atividade, como preparar, terminar essa preparação dos hospitais de campanha, dos novos leis de UTI, contratação de médicos e enfermeiros, que é um problema grave. Vários estados estão com essa dificuldade, estão até com os leitos, mas não tem os profissionais para operar. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência para lançar essa abertura. Já se começou esse trabalho, o governador Wellington Dias vai conversar com as entidades empresariais e laborais, não adianta também conversar apenas com os empresários, tem que conversar com os trabalhadores também, que é eles que vão estar mais na linha de frente para fazer essa transição segura. O que vai haver? A abertura vai, mas nós não podemos errar a pisada, porque senão corre o risco de voltar, como aconteceu em algumas cidades da Europa e algumas cidades americanas. Aproveitar aqui o gancho que o senhor nos dá, o senhor disse que vai voltar? Vai. O estudo está acontecendo. É possível dar uma data mais ou menos aproximada de quando começa essa abertura, secretário? Não, eu acredito que o governador e os prefeitos irão anunciar na semana que vem algum cronograma. Não é que na semana que vem vai acabar o isolamento. Então, eu acredito que esse estudo deverá ficar finalizado até a semana com os parâmetros. É um verdadeiro painel de monitoramento diário, a sociedade acompanhando, porque tem que retornar, não é só o decreto, tem que retornar é a confiança dos trabalhadores, dos consumidores, dos empreendedores para que a economia volte à normalidade. Sob pena de você ter um decreto que libera, mas ninguém volta. Então, por exemplo, será que liberar as escolas, por exemplo, nesse momento, os pais iriam levar os alunos para as escolas nesse momento que ainda há muita preocupação com relação aos riscos existentes? Então, não adianta você fazer um planejamento que não seja efetivo, que realmente não seja baseado na ciência e que a população esteja convencida. Não, agora está seguro realmente para abrir, eu tenho confiança que se eu tiver algum problema de saúde vai ter o leito de UTI, vai ter o respirador, vai ter o leito clínico, que às vezes até isso pode acontecer lotação. Então, o Estado do Piauí, na minha visão, acertou quando fez o isolamento precoce, fez um dos isolamentos mais rígidos do país e nós vamos colher os frutos. Lá na frente, ficará claro para toda a população que os gestores estadual e municipais acertaram na medida e o Piauí será um dos que terá menos incidência da doença e terá a recuperação da economia mais rapidamente. É isso que a gente espera com essas medidas que estão sendo tomadas pelo governador do Estado e pelos prefeitos municipais. Tomara, secretário, é o que a gente espera também. Eu queria fazer mais uma pergunta ao senhor. Pelo que foi dito aqui, essa retomada gradual e dentro de parâmetros de segurança deve se dar, então, por setores e por regiões de acordo com a resposta de cada um à pandemia? Eu acho que é uma combinação das duas coisas, tanto a questão regional, porque você tem que observar tanto a incidência, mas não só a incidência, como também a rede hospitalar em cada região. É isso que a gente tem visto nos planos anunciados pelo Rio Grande do Sul e por São Paulo, são dois planos que eu acompanhei, que foram divulgados ontem. E também essa questão do tipo de setor, porque realmente há setores com mais contato social e setores com menos contato social. E, principalmente, o setor científico vai nos orientar sobre, em cada segmento, em cada região, quais são os parâmetros para cada atividade. Vai ter que ter um manual, realmente, de funcionamento no período em que a doença ainda vai conviver conosco por muito tempo para cada setor. Todo mundo vai ter que ser esclarecido, isso vai ter que ser amplamente divulgado para que os próprios trabalhadores, os clientes, obriguem, porque é um autocontrole social, não é só o Estado atuando. Tem que haver uma autofiscalização por parte de consumidores, trabalhadores, empresários, para que a coisa funcione com segurança. Então, esses estudos estão sendo todos feitos, nós estamos acompanhando o que é feito no mundo e em outros estados do Brasil para poder gerar o melhor modelo, o modelo mais eficiente. Já acertamos no momento de fazer o isolamento social, fizemos o isolamento rígido, que continua, com atuação forte do Estado nesse aspecto, mas também temos que fazer a melhor saída, observando, fazendo essa análise comparativa, se baseando muito no que a ciência está colocando e, principalmente, usando as metodologias mais adequadas para cada setor, que vai sendo aberto gradualmente, para que a gente continue com essa curva subindo pouco e garantindo que a rede hospitalar não vai colapsar, como cidades aqui próximas à nossa já colapsaram. É isso que a gente não deseja, porque, se acontecer isso, aí não vai adiantar a abertura econômica, porque vai estar todo mundo com medo e ninguém vai querer voltar a sua vida ao normal. Então, vai ser uma abertura que não vai se efetivar, porque a gente quer que seja uma abertura efetiva e que a atividade econômica volte com todo o rigor, mas com segurança. Esse auxílio emergencial de R$ 600, tem que importância para o Piauí nesse momento, atingindo a quantidade de trabalhadores que está sendo vislumbrada? É muito importante o auxílio emergencial, porque é um recurso que chega diretamente na ponta, ele vai todo para o consumo, então, além de ajudar as pessoas, ajuda a economia, é o mesmo exemplo do Bolsa Família, um programa extremamente importante do ponto de vista social, mas também do ponto de vista econômico, então, esses auxílios emergenciais diretos devem ser ampliados como o Senado aprovou a ampliação, não é tanto do número de pessoas, tem que ser mais rápido, e isso é a principal resposta econômica para a crise que é instalada. Pode olhar todos os países do mundo, esse é o principal, é a principal ferramenta de combate à crise econômica, é essa, é o dinheiro chegar diretamente no trabalhador, nas pessoas mais humildes, naquelas que perderam a sua renda, porque isso é bom para salvar as vidas dessas pessoas, para que elas tenham mínimas condições de sobreviver nesse período, e ao mesmo tempo irriga a roda da economia e ajuda a crise econômica a ser menor. Então, essa é a principal ferramenta. Depois, você tem que pensar, obviamente, nas empresas, para que elas tenham condição de não demitir, de retomar suas atividades, isso está sendo feito, mas ainda de forma muito lenta, o crédito ainda está muito retido dos bancos, então tem que ter uma atuação mais forte por parte do governo federal para esse dinheiro chegar realmente nas empresas, e os entes subnacionais, como a gente já colocou, para não paralisar os serviços públicos, ainda mais nesse momento, que o Estado assume um papel mais importante ainda, em qualquer país do mundo, no momento de guerra, a população, aí sim, entende a importância de um Estado eficiente, organizado, mas que realmente cumpra o seu papel na saúde, na segurança, na educação, na assistência social. Quero agradecer ao senhor secretário Rafael Fontelli, secretário de Fazenda, muito obrigado pela entrevista, mais uma vez aqui ao Jornal do Piauí, obrigado. As ordens, um abraço a todos.